Fala meus amigos do canal, tudo bem gente? Rogério Oliveira, canal Nordeste Vídeos Fazendo um videozinho aqui, mostrando a marcação de terra aqui com Jadson Lopes Aqui no município de Curaçá Ele que é formado em agronomia, é agrônomo aí Fazer documentação de terra Como vocês sabem, comprei um pequeno sítio E vou comprar mais um pedacinho aqui pessoal, mais um hectare E aí ele está fazendo esse processo aqui De... como é que eu posso falar pra vocês? De referenciamento de propriedade Exatamente, e o homem entende é quem vai passar a palavra aí pra vocês E aí gente, beleza, bom dia, boa tarde, boa noite Não sei o exatamente o horário que você está vendo o vídeo Mas esse processo é muito importante Hoje a demarcação de terra em nosso país é uma questão muito séria que a gente está tendo Por conta de invasões e outras vertentes aí É ideal que a gente consiga fazer esse procedimento Até pra ter essa garantia na hora de documentar Lembrando que é necessário Até pra se ter acesso a algum tipo de crédito, né Agrícola, pra fazer investimento nas propriedades É necessário que se faça o procedimento do Cadastro Ambiental Rural, o CAR Sem isso, você não consegue mais acessar o banco Então esse serviço, além de ser uma forma de você conseguir demarcar a sua propriedade Pra garantir a documentação, vai garantir também acesso a bancos Então qualquer coisa pode procurar, Jadson Lopes está lá Procura no meu insta, tem meu contato lá Valeu! Vamos bater o piquete ali agora, pessoal No ponto, né Onde vai acrescentar aí mais um hectare Pra gente fazer a marcação tudo direitinho E depois tá fazendo a cerca Como eu falei pra vocês ainda, nesse mês de setembro, com fé em Deus Estarei fazendo essa cerca aqui Fazer toda a documentação legal Deu aí? Deu 7,13 minutos Agora sim, vamos dar o variante, volta um pouquinho É, pegar a mesma metragem do outro lado lá Depois alinha, quando for fazer a cerca, bota no alinhamento Vai dar certinho do jeito que você quer, olha Aqui é o variante de outro amigo aqui que tem sítio também, né O meu vai aumentar um pouquinho mais, né Lá de onde estava o piquete Pra esse aqui Agora vamos pegar do outro lado Do outro variante Acho que vai passar por baixo, eu acho É Pede um buzeiro aqui Tô achando que a cerca vai passar por baixo, pessoal Por qual lado será que vai passar? Vai ficar dentro ou vai ficar fora? Pede um buzeiro lindo, grande Perfeito Se ficar por dentro, depois eu vou trazer, ó pessoal Uma caçamba de terra E vou jogar em cima dessas raízes aqui Pra poder dar mais durabilidade a essas raízes que estão expostas Aqui está Aqui está o outro variante É mais fechado um pouquinho Vocês podem ver, é mais fechado Esse lado aqui Passou nas galhas Pegou nas galhas do um buzeiro Não, mas pegou pro nadal Eu dei que passar pra cá Agora aí Os outros lá de cima, né Esse aqui também é bom pra sombra, né Só que quando ele estiver enfolhado aqui Vai ficar Show de bola, galera Tá, tá, tá